Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Daniel Diniz, vereador do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado por o senhor estar aqui, para conversar um pouco mais sobre o seu mandato, fazer uma avaliação dessa primeira etapa do mandato. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Vereador, como nós falamos, eu queria iniciar essa entrevista perguntando para o senhor qual a avaliação que o senhor faz. Chegamos agora, se passou 2017, 2018, agora já estamos na metade de 2019. Qual a avaliação que o senhor faz dessa primeira metade do seu mandato? As temáticas que o senhor trabalhou, o trabalho desempenhado, tanto na fiscalização quanto na proposição de projetos. Como o senhor avalia o seu mandato dessa primeira metade? Importante a tua pergunta, Matheus. Quero primeiro destacar a importância e a relevância de estarmos transmitindo essas informações para a nossa comunidade santamariense, para acompanhar mais de perto o trabalho da Câmara de Vereadores, do trabalho do Poder Legislativo, do nosso Parlamento, mas principalmente também do mandato de cada vereador. Eu destaco que o nosso mandato cresceu muito. O nosso mandato teve uma diferença muito grande da minha primeira legislatura. Eu tive praticamente quatro anos com muitas dificuldades, que foram de 2013 até 2016. Um mandato com muitas limitações devido a alguns problemas de saúde que a sociedade toda tem conhecimento. E nesse segundo mandato, a gente está mais preparado, mais maduro. A gente conseguiu encaixar várias temáticas que nós temos como pauta, que é a questão da infraestrutura, que é a questão do esporte, mas principalmente as nossas ações voltadas à fiscalização. Nós nos consideramos um vereador de verdade, que está permanentemente na rua, sete dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias à disposição da nossa população. Exercendo sempre as prerrogativas principais do legislador, que é votar projetos de leis que venham até a casa, através das proposições do Executivo. Nunca votamos um projeto por retaliação contra, pelo contrário, todos os projetos que vieram do prefeito Schirmer na época, na legislatura passada e também do prefeito Jorge Poçobon, que foram bons para a cidade, nós sempre votamos a favor, debatemos o que era melhor para a sociedade, independente de sermos da oposição ou não, entendemos que o vereador está aqui para fazer o melhor para a nossa população. E nesse segundo mandato também, essa questão da atribuição que nós temos como forte, que é a questão da população entrar em contato conosco, através das redes sociais, através hoje das mídias sociais, do WhatsApp, do Facebook, da nossa página, as pessoas entram em contato, nos passando demandas, nos passando informações, solicitando a nossa visita até os bairros e vilas da cidade. Isso facilita bastante o contato público. Isso facilita, isso facilita. E é uma ferramenta que a gente utiliza muito no nosso mandato, tanto é que o nosso mandato tem alguns projetos internos. O vereador na sua casa, nós temos o vereador na rua, o vereador no bairro, e a gente vai até o local, faz o registro, não promete nada daquilo que não está na competência da atribuição do vereador, mas sempre cobrando da prefeitura a sua responsabilidade, cobrando a prefeitura que ela tenha o dever e a obrigação de dar uma resposta para o contribuinte que paga o seu salário. E essa atribuição, Matheus, além de votar projetos de leis, a fiscalização que nós exercemos perante os órgãos públicos, perante o prefeito, perante os secretários, perante as pessoas que têm função de chefia, nós estamos fazendo muito bem. Nós entendemos que essa resposta a população está vendo do nosso trabalho, a população acompanha. E a questão também da elaboração dos projetos de leis. Nós temos uma parceria, uma coisa diferente que a gente implementou aqui, a gente sempre procura, procura... E eu tenho notado que o senhor tem feito bastante projetos, e depois nós vamos entrar nos projetos, mas o senhor tem feito bastante projetos em parceria com a vereadora dele, com o vereador Luciano Gué, com outros vereadores, né? Recentemente, agora, com o vereador Adhemar Poço Bom, nós temos quatro projetos de leis que nós vamos protocolar agora, nesse mês de setembro, em conjunto, em parceria com o vereador Adhemar Poço Bom. Essa é uma característica do nosso segundo mandato, né? Nós procurarmos interagir com vereadores também, com vereadores que a gente convive aqui na Câmara de Vereadores, que nós temos uma relação mais próxima também, independente de cores partidárias, mas que a gente possa mostrar para a sociedade que aqui, sim, tem as disputas políticas, mas a gente tem o lado do coleguismo, o lado da parceria e o construtivo para a cidade. Porque, às vezes, Matheus, tu acaba fazendo um projeto de lei para querer ter uma maior proximidade com determinada relação de instituição ou entidade. E acaba aquela entidade também criando um certo constrangimento, porque ali tem várias pessoas que têm relações com outros parlamentares. Então, quando tu traz, por exemplo, para dentro de um projeto de lei, parceiros e parcerias de diferentes partidos, tu acaba agregando. Tu acaba agregando no construtivo. Por exemplo, nós vamos incluir agora a Copa dos Jãs e a Copa dos Campeões no calendário oficial do município de Santa Maria. Competições essas que são realizadas há quase 20 anos. Há quase 20 anos. Recentemente o senhor homenajou as equipes vencedoras com uma moção. Fiz uma moção em homenagem aos dois clubes que foram campeão. Nesta edição de 2019, o Colorado, campeão da Copa dos Campeões, o Colorado lá da Vila Brasília, e o Ituano, que é bicampeão. Foi campeão em 2018, 2019, foi bicampeão da Copa dos Jãs, mas nunca tiveram essas duas competições, que é promovida pela Liga Santa Marense de Futebol Amador, nunca tiveram essas duas grandiosas e belíssimas competições, incluindo o calendário oficial de eventos do município. Então, pela parceria que eu tenho com o vereador Adhemar Poço, bom, independente de sermos de partido contrários, independente dele ser da base do governo, independente dele ser irmão do prefeito, a gente tem que saber separar isso, mas é um vereador que defende o futebol amador. Então, nesse sentido, nós temos parceria já desde outras épocas, e nesse segundo mandato agora nós estamos ampliando esse tipo de parceria, principalmente com a vereadora Doutora Adele, com o vereador Maril Mortari, com o vereador Adelar Vargas, e claro, a parceria também com a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, o vereador Asselito, o vereador Valdir e o vereador Luciano Guerra. É importante, né, vereador, nesse momento tão polarizado e tanta divisão, as pessoas, os parlamentares, em vez de procurar o que se separa, procurar as convergências, o que une a sociedade, isso é importante. Vereador, uma outra questão agora entrando, por exemplo, o senhor recentemente propôs uma frente parlamentar em defesa da travessia urbana, que foi aprovada, acho que por unanimidade aqui por esse parlamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais de, não sei se essa frente já se reuniu, como é que vai ser o trabalho dessa frente para salvaguardar a finalização desse projeto da travessia urbana em Santa Maria. Matheus, antes de entrar nessa questão da travessia urbana, eu queria só destacar que cabe a nós parlamentares, a nós políticos, dar uns bons exemplos. Hoje a falta de tolerância na política, a falta de tolerância na política, ela está tomando proporções muito grandes. Nós temos que aprender a respeitar as opiniões divergentes, as opiniões contrárias, com respeito. E nós, com pequenas atitudes, nós podemos ajudar a fazer a diferença. Nós temos que fazer o nosso contraponto no debate político, ideológico, nas nossas convicções de projeto. Mas se nós entrarmos na seara do ódio, do rancor, do preconceito, daqui a um ou dois anos nós não vamos conseguir mais fazer política, não vamos mais conseguir conviver em harmonia num país democrático. Então nós temos que dar exemplos. E essa parceria desses projetos é uma finalização de parceria que a gente faz aqui na Câmara. Então, só para destacar que eu poderia muito bem fazer todos esses projetos de iniciativa nossa através da autoria somente do vereador Daniel Diniz. Mas nós entendemos da importância de agregarmos parcerias com outros colegas vereadores de diferentes partidos. Isso só soma, no meu ponto de vista. Com certeza. Sobre a travessia urbana. Bom, a travessia urbana é uma obra que eu acompanho ela desde a sua iniciativa, desde a sua vontade política para que ela pudesse ser implementada aqui em Santa Maria. Eu era secretário de obras do governo do prefeito Valdeci Oliveira, tive a oportunidade de ser secretário no ano de 2006, 2007, 2008. E esse sonho começou a ser namorado naquela época. Porque Santa Maria vivia naquele período um canteiro de obras. Eu me lembro que faltava operários, faltava servidores, faltava mão de obra, de tanta obra que existia em Santa Maria. Eu me lembro que as empreiteiras e empresas tinham que contratar caminhões, caçamba, máquinas, retroescavadeira, patrolas de outros municípios, porque a demanda era muito grande de investimentos e de obras. E a partir daquele momento, começou-se a pensar em uma grandiosa obra para Santa Maria. Não tínhamos noção da magnitude. Não tínhamos noção ainda do que poderíamos construir. Nosso sonho era fazer uma melhoria na Capitão Vasco da Cunha, naquela interseção ali que dava constantemente acidentes. Nós tínhamos sonho de fazer ali um viaduto na Duque de Caxias. Nós tínhamos sonho de fazer um viaduto no Castelinho. Mas nós sabíamos que o principal problema da cidade é o entroncamento do Trevador Guilhoni. Mas o que a gente pegou e fez em primeiro momento? Uma ampliação daquela rota. Isso foi uma parceria que foi construída com o DENIT, o município DENIT. Naquela oportunidade, começou-se a elaboração do projeto. E participamos de algumas reuniões, junto ao prefeito Valdeci Oliveira, junto ao deputado federal Paulo Pimenta. Na época, o diretor do DENIT, um dos diretores do DENIT, era santamariense, amigo, Hideraldo Caron, se formou aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Isso facilita bastante. E a relação que nós tínhamos com o governo na época, governo federal, governo do presidente Lula, a presidenta Dilma, que era uma continuidade. E a partir daquele projeto, daquela iniciativa, procurando o DENIT também, se analisou tecnicamente a possibilidade de construir uma duplicação aqui que fizesse praticamente o eixo principal da cidade, que era o Gargalo, que era o trevo do Castelinho, até praticamente a saída da Tancredo Neves. Isso sempre foi um problema caótico para a cidade e para aquelas pessoas que passassem por Santa Maria. E a partir daquele momento foi ser construído um projeto, foi ser desenhado um projeto. Só que você viu, Matheus, na construção desse projeto, na construção desta obra, que era preciso muito mais. Inicialmente era uma obra prevista para 50, 70 milhões. Não tinha essa magnitude tão grandiosa. E foi ser vendo, devido a todos os problemas que esta obra poderia causar, que teríamos que ampliar esse projeto. Teríamos que fazer acessos laterais, teríamos que fazer novos viadutos, porque não adianta você investir, Matheus, no trevo do Castelinho, fazer um viaduto, sendo que ali o trevo da Duque ia ficar e teria um outro problema de engarrafamento ali. Alivia do lado, mas congestiona do lado. Isso, você cria outro problema. Então essa obra criou-se um problema logo no início do seu projeto. Porque quando você vai fazer uma casa, Matheus, quando você vai preparar alguma obra, você tem que fazer o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Mas sabendo que todos têm que combinar um com o outro. Não adianta você fazer o primeiro andar e o segundo andar e não ter a escada para o terceiro. O problema vai continuar. O problema vai continuar dentro do teu projeto. Então você começou-se a trabalhar e você viu que a obra poderia sim ter um custo muito elevado, além do previsto que era das atribuições do DENIT aqui no Rio Grande do Sul. Essa obra fugiu das características do DENIT aqui do Rio Grande do Sul. Inicialmente o DENIT tem um certo valor de obra que ele pode, por responsabilidade aqui da superintendência do Rio Grande do Sul, que ele pode assumir esse compromisso. Então estava prevista uma obra inicialmente até 50, 100 milhões. Agora quando você vê, você enxerga todos os problemas que essa rodovia precisa resolver, essa obra chegou num projeto de 300 milhões. E aí você tem que ter força política. Você tem que ter apoio das lideranças. E aí nós temos que destacar, independente de cores partidárias, independente de bandeiras partidárias, independente de ter sido o deputado Pimenta o pioneiro nesse projeto, foi ele que trouxe essa ideia para Santa Maria, foi ele que conquistou essa obra, a cidade abraçou esse projeto. As entidades empresariais, todos, prefeitos, prefeitos na época, Valdeci Oliveira, depois César Schirmer, o atual prefeito Jorge Poço Bom, todos abraçaram esta obra. Porque mudou e está mudando, e vai mudar ainda muito mais a realidade da mobilidade urbana de Santa Maria, daquelas pessoas que transitam todos os dias por esse local, por este espaço, mas também aquelas pessoas que deslocam-se de outras regiões que precisam passar por Santa Maria para se dirigir a outros municípios. Então, a obra, Matheus, que eu conheço muito bem, acompanho de perto, tem uma relação muito boa com o engenheiro Toneto, que é um dos principais mentores desse projeto, dessa iniciativa também, é servidor do quadro, eu acompanho permanentemente, hoje a obra está praticamente quase que 80% dela concluída, a principal obra já começou a ser realizada, que é ali o içamento das vigas para a construção do trevo, o grande viaduto do trevo da Oglione, os outros praticamente grandes trevos já estão ou concluídos, ou na sua ampla maioria já com mais de 60%, 70% em andamento. Então, isso, Matheus, tu imagina uma obra sendo construída com 14 obras de arte, viadutos, aonde que um shopping foi construído no meio, aonde nós tivemos que agilizar o processo, antecipar a obra. Então, eu estou muito feliz por ter também junto com o deputado Pimenta, com outros parlamentares, com outros políticos, com outras lideranças, ter sido uma das pessoas que lutou muito pela travesseira urbana. E essa frente parlamentar, ela vem para acompanhar, Matheus. Ela vem para acompanhar e fiscalizar, porque aqui nós tivemos um acompanhamento, este vereador, logo que entrou aqui, o vereador Denardim, o vereador Edmar Poço Bom, sempre tivemos um acompanhamento nesta obra. Mas nos últimos praticamente 12 meses, a gente não teve um acompanhamento mais de perto. E agora existe a necessidade, Matheus, de nós acompanharmos. Por quê? Porque entrou um governo novo. E esse governo está cortando tudo. Está cortando vários investimentos. E nós precisamos estar atentos para que o governo não corte recursos, para que a gente consiga manter, sim, esta obra nesse ritmo, para que a gente possa, sim, ter a conclusão dela o mais breve possível. Está certo. Vereador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Retrato Público. Não saia daí. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia, e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem, tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com o café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos sete a oito horas por noite. Quando eu fiquei sabendo que estava com tuberculose, quase que eu desmaio. Eu senti muita tosse, dor de cabeça. Febre toda a noitinha. O meu único sintoma foi tosse. É hora de um amigo chegar junto, ou um parente, fazer um exame para ver que quanto mais cedo o tratamento, melhor a cura, né? Pode acontecer com qualquer um, mas eu não pensei que ia acontecer... Em casa. Em casa. Eu me senti no direito de ajudar. Se eu estava com ele antes, por que na hora que ele mais precisou de um apoio, eu iria deixar? É algo que precisa do apoio da família para estar ali, não deixando você abandonar o tratamento. Fiz o tratamento durante seis meses, todo dia. O médico foi muito cuidadoso. Depois do tratamento eu fiquei bom, eu estou bom. E daí para cá, as coisas foram de uma forma muito, muito leve. A senhora Luísa é um garotão de 30 anos hoje, sabe? Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje conversando com o vereador Daniel Diniz. Vereador, há pouco falamos, no final do primeiro bloco, sobre a questão da travessia urbana. Agora eu queria entrar um pouco mais também nos projetos de lei. O senhor tem um projeto de lei seu e também de autoria da vereadora Adele Silva, que foi há pouco aprovado por esse parlamento, que inclui no calendário oficial do município a Feira da Primavera. Muitas vezes as pessoas podem não saber, mas é importante projetos como esse, que inclui atividades como essas no calendário. É um reconhecimento, né, vereador? Matheus, talvez algumas pessoas possam interpretar que isso é um projeto simples, mas ele tem uma importância significativa. primeiro porque compromete o município, compromete a administração municipal, coloca esse evento em destaque. Tu imagina quantos eventos tem em Santa Maria. Quantos eventos tem em Santa Maria durante o ano? Eu acredito que são mais de 5 mil eventos. Agora, eventos que têm uma grande importância, que merecem ser reconhecidos, que merecem ter apoio do poder público, tu não consegue enxergar grandes eventos. Grandes eventos. Então, esta forma de nós incluirmos estes eventos, que têm uma certa relação com toda a sociedade, que não é eventos privados, que é um evento que acaba agregando toda uma sociedade, tu tem que pegar e fazer um projeto de lei, você colocar à disposição da comissão organizadora, fazer um projeto de lei e colocar em plenário, em votação, para que esse projeto possa estar incluído no calendário oficial de eventos do município. Não é simplesmente estar na página da prefeitura, que no dia tal, na semana tal, do mês tal, este evento vai constar e a população poderá ou não participar. Não, a gente acaba colocando este evento no calendário oficial de eventos do município e a lei diz o quê? Que a prefeitura poderá, poderá, dentro das suas obrigações, dentro das suas limitações, poderá sim dar apoio através das secretarias que tenham uma maior aproximação com o tema. Neste caso, por exemplo, que é uma feira, que é a Feira da Primavera, que acontece interruptamente, Matheus, interruptamente, tu imagina, tu organizar um evento há 44 anos, sem falhar um ano. Esse evento é uma marca da cidade de Santa Maria. Mais ainda, Matheus, ele é um evento que tem a parceria de mais ou menos uns 28 municípios da região centro. É um evento regional. É um evento regional. E este evento não está incluído no calendário oficial de eventos do município. Então, é uma falha. É uma falha da cidade de não homenagear este evento. E nós, através de uma iniciativa, de uma proposta da nossa assessora Elisa, nós aceitamos esta proposta, esta indicação, conversamos com uma das organizadoras, que é a irmã Lourdes, que faz parte do projeto Esperança com Esperança, e a proposta foi aceita, foi acatada, e nós tivemos a felicidade, em parceria, poderia ter feito o projeto sozinha, mas convidei a doutora Adele, por entender que era importante ter um homem e uma mulher, um homem e uma mulher neste projeto, porque a primavera tem um símbolo importantíssimo, importantíssimo, no calendário anual nosso. Este evento, ele leva o nome de primavera, porque também faz homenagem a várias flores. E é um evento social, né, Matheus? É um evento que tem o objetivo de arrecadar recursos para ajudar as pessoas mais carentes. Então, estou muito feliz por esta proposta ter sido aprovada por todos os vereadores presentes. A sociedade precisa entender que nós temos muitos eventos na cidade de Santa Maria, mas é preciso destacar os principais, que são eventos que atendem como um todo. Vereador, um outro projeto seu, também em parceria com a vereadora Adele, nós anteriormente destacávamos isso, né, o senhor fazendo parcerias com outros vereadores, né, que é um projeto que proíbe a manutenção de postes danificados. Queria que o senhor explicasse um pouco mais o que consiste esse projeto. Na verdade, já tem uma lei, né, que foi proposta pelo vereador Mortari e esta lei, ela destaca de que os postes que tenham rachadura, os postes que tenham um certo risco de queda, que a concessionária poderá substituir o mais breve possível. Nós estamos alterando essa lei. Essa lei também foi uma proposta, né, que chegou até o nosso gabinete por um contribuinte, por um cidadão que nos apresentou essa iniciativa porque ele sofreu um acidente. Ele vinha há horas alertando e falando para os órgãos competentes, no caso, na época RGE, aliás, a S. Sul e hoje RGE, de que aquele poste ali, ele poderia cair. Mas que ele não era engenheiro nem técnico para dizer se estava em risco ou não eminente de queda. Nós fizemos o que está na atribuição do vereador. Fomos lá, Matheus, registramos. Essa mensagem chegou via as redes sociais. Fomos lá registrar a demanda, registrar o pedido e acabou o poste caindo, Matheus. E ele só não causou um estrago maior porque dois coqueiros que estavam ao lado desse poste acabou escorando a queda desse poste. Senão o poste tinha caído em cima de uma caminhonete e também em cima da casinha onde as crianças brincam no pátio. E se fosse no horário onde as crianças estariam, poderia até vir a causar um acidente. Então, esse projeto aqui em parceria com a vereadora doutora Deile, nós fortalecemos e exigimos que seja proibido, proibido, quando tiver postes em risco de queda, postes que sofrem um acidente que é a concessionária responsável pela manutenção e conservação da rede de energia elétrica, neste caso hoje a RGSU, que ela coloque as talas. porque a tala é aquele outro suporte, aquele outro poste ali que é colocado com a braçadeira para fixar ali, dar uma segurança momentaneamente. Tipo uma escora, né? É uma escora. Só que essa escora momentaneamente ela vai ficando, vai ficando, vai ficando por tempo indeterminado. E hoje nós estamos com este projeto de lei proibindo esse tipo de artifício, esse tipo de situação de que a concessionária possa se utilizar. Então, se for colocado o material, que seja no máximo até 48 horas para dar o prazo para que possa esse poste sim ser substituído, devido à situação que pode criar em toda uma comunidade. Virador, o senhor preside uma comissão especial que está fiscalizando um contrato entre a prefeitura, entre a administração municipal e a empresa MacMáquinas, que é um contrato de prestação de serviço para manutenção de máquinas pesadas, enfim. Essa comissão já fez várias reuniões, já foi em loco na Secretaria Municipal de Infraestrutura, conversou com o secretário, teve ampla divulgação aqui com reportagens da TV Câmara, também receberam a controladoria geral, a corrigedoria da prefeitura. Queria saber como é que está a situação hoje dessa comissão e quais são os próximos passos que a comissão vai dar nessa fiscalização desse contrato. Matheus, essa comissão é extremamente importante e relevante. Ela também faz parte do nosso trabalho enquanto vereador, que não é somente votar o projeto de lei, elaborar o projeto de lei, fiscalizar os problemas da cidade, mas também nós temos o dever e a obrigação, Matheus, de fiscalizar os contratos. A lei deveria mudar, a lei deveria mudar. Cada vereador aqui deveria mensalmente apresentar aqui uma fiscalização perante contratos que o órgão público tem. Eu faço a minha parte, Matheus, eu faço a minha parte e quando chega alguma informação de algum contrato que possa não estar em acordo com aquilo que diz o contrato, com aquilo que diz a legislação, nós acabamos fazendo uma prévia investigação, buscando informações e se constatarmos alguma suspeita, Matheus, a gente acaba protocolando inicialmente um pedido de constituição de comissão especial e se for o caso até mesmo a condição de uma comissão parlamentar que tem mais poderes. Inicialmente, essa comissão ela é composta pelo vereador Daniel Diniz, como presidente, o vereador Juliano Soares que é indicado pelos vereadores da base do governo como vice-presidente e a vereadora doutora dele como relatora que é indicada pela base de oposição. Nós já estivemos na secretaria, conversamos com o secretário, conversamos com os novos gestores e responsáveis pela oficina que assumiram agora recentemente há menos de 90 dias. tivemos uma reunião aqui com representantes da prefeitura da corrigidoria controladora do município a secretária Carolina esteve aqui juntamente com outros servidores que fazem parte da superintendência que também é superintendência que fiscaliza os contratos e nós estamos Matheus acompanhando de perto ontem recebemos na sexta-feira última agora recebemos a cópia de toda uma série de documentos que nós solicitamos desde ordem de serviço cópia de empenhos cópia de notas quem assina quem recebe qual é o procedimento porque nós queremos a transparência desse contrato esse contrato é um contrato que não é barato é um contrato que é em torno de mais ou menos uns 100 mil reais por mês e a gente enxerga Matheus que se tu tem um contrato de 100 mil reais por mês para dar manutenção na froda prefeitura eu já estive lá eu sei eu sei como é que funciona é um valor significativo Matheus na minha época eu não tinha esse valor à disposição para dar manutenção nos veículos na froda prefeitura e tu tem um valor desse um contrato à disposição de uma empresa terceirizada com mão de obra e pés e tu tem um parque de máquinas sucateado 70% do nosso parque de máquinas está sucateado a própria equipe que nos acompanhou lá da imprensa da câmara constatou a quantidade de máquinas caminhões equipamentos da prefeitura que estão lá praticamente atirado num canto lá para o faldo de manutenção então alguma coisa está acontecendo nesse contrato não pode somente ficar funcionando 10 caminhões não é somente 10 equipamentos que estão no contrato então por isso essa comissão ela é importante porque vem sim a identificar possíveis possíveis irregularidades que possam estar acontecendo nesse contrato e esse é o trabalho da câmara de vereadores esse é o trabalho da vereadora e nós constatando alguma irregularidade com certeza nós vamos pedir ajustes na prefeitura para que a população possa ser maior beneficiada com isso esse contrato tem que funcionar e os caminhões dos equipamentos da prefeitura tem que estar em condições para fazer a manutenção das nossas vias públicas e das nossas estradas no interior ninguém está aqui dizendo que tem erro no contrato ou fazendo acusação de forma indevida agora é dever e obrigação nossa enquanto parlamento enquanto vereador acompanhar e fiscalizar quando tu acha ou tu identifica que está faltando um pouco de transparência vereador voltando a questão dos seus projetos o senhor tem vários projetos em parceria e também só indicação do seu mandato projetos de denominação de praças e de ruas por exemplo o senhor tem um projeto que denomina de rua Manuel Pereira uma via localizada na Nossa Senhora do Trabalho no bairro Salgado Filho denomina de Praça Boa Esperança uma praça localizada na Avenida Marcelino Champanhar também denomina de rua São Luís uma via do Alto da Boa Vista São Mateus e Santa Terezinha duas ruas também do Alto da Boa Vista e enfim vereador queria lhe fazer uma pergunta assim como chega ou se costuma chegar no seu caso específico essa solicitação o pessoal da comunidade que sofre com uma rua que não tem nome porque isso impacta muito negativamente na vida de uma pessoa ou uma rua sem nome é muito ruim e muitas vezes a sociedade não sabe como chega para o senhor a comunidade lhe procura o senhor reúne com a comunidade Matheus tudo é uma é uma rede então no momento que tu faz um projeto de lei na qual tu denomina o nome de uma rua e talvez para muitas pessoas que tem hoje a sua rua denominada oficialmente não passou por essa dificuldade não tem noção da importância que é tu ter um documento oficial dizendo eu moro na rua tal isso implica em várias dificuldades até de localização mas também de entrega de documentos e principalmente Matheus hoje devido ao desemprego devido ao desemprego que o país está passando as pessoas começaram a abrir seu próprio negócio as pessoas começaram a abrir começaram a regulamentar regularizar as suas e-mails as suas pequenas empresas por exemplo hoje um salão de beleza numa determinada comunidade para te ter nota para te poder pagar os seus tributos tu tem que ter o teu endereço e as pessoas começaram a identificar esse tipo de problema e a partir de uma iniciativa que nós fizemos e colocamos nas redes sociais outros 20 pedidos chegaram até o nosso gabinete tu vê a força e a importância das redes sociais também nesse sentido então através das lideranças comunitárias através da comunidade em geral essas demandas chegam até nós nós vamos até o local conversamos com as pessoas é feita uma reunião é feita uma conversa para ver qual é o nome que será definido esse nome ele é encaminhado para a prefeitura para ver se não existe alguma outra via denominada a pessoa já tem que ter falecido há mais de um ano para que isso a gente possa denominar o nome de alguma via pública para homenagear esta pessoa a gente tendo a resposta da prefeitura que leva em torno de 30 dias é possível fazer toda uma tramitação em cima entre elas um abaixo-assinado após isso é protocolado aqui na Câmara de Vereadores precisamos ter sim em mãos o atestado de óbito e a partir desse processo leva aqui na Câmara de Vereadores em torno de mais ou menos de 60 a 90 dias para que o projeto seja aprovado então o nosso gabinete tem mais ou menos este ano previsto em torno de uns 20 logadores públicos serão denominados até o momento acredito que nós já denominamos uns 12 então é praça da Nova Santa Marta é ruas no bairro Nova Santa Marta que existe há quase 40 anos aquela comunidade e nós temos em torno de mais ou menos umas 50 ruas ainda Mateus sem denominação oficial e isso é um atraso para a nossa sociedade então nós estamos trabalhando é um trabalho cansativo mas nós precisamos nós precisamos fazer é dever do parlamento denominar ruas e logadores públicos e aqui na Nossa Senhora do Trabalho também tem uma comunidade que é a Vila Nossa Senhora ali do trabalho no bairro Salgado Filho que nós temos um carinho uma admiração muito grande já pavimentamos em parceria com o deputado Pimenta e com os governos que já passaram Valdeci Oliveira Sérgio da Chirme e atual prefeito Jorge Poço Bom já pavimentamos 12 ruas através da articulação política do nosso mandato e outras ruas Mateus não conseguimos pavimentar ainda no local por falta de denominação oficial então não é somente a entrega de correspondências mas também é a possibilidade de um dia esta rua sofrer melhorias de pavimentação na sua infraestrutura drenagem pluvial cloacal e também recursos para pavimentação depende desta rua ter a sua certidão de nascimento e a certidão de nascimento da rua é um projeto de lei aprovado através da iniciativa de um parlamentar tá certo vereador chegamos ao final do nosso programa gostaríamos de agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite estar aqui muito obrigado e também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo muito obrigado e até o próximo Retrato Público Tchau 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 Tchau